Oi, linduchas e linduchos! Tudo certo por aí? Então, vamos que vamos pra mais um vídeo. Vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aonde eu investi o meu rico dinheirinho nesse mês de outubro. Mês de outubro mal terminou e eu já gastei, gente, o que eu podia e o que eu não podia. E eu tô louca pra abrir e sair usando logo tudo, mas eu sou daquelas que só uso mesmo depois que eu mostro pra vocês do jeitinho que eu retirei da loja. Eu tava ali arrumando minhas malas pro evento que eu vou junto com a Skaf e outras blogueiras para Fortaleza louca pra colocar as coisas que eu comprei dentro da mala, só que eu pensei, eu preciso mostrar pras meninas primeiro. Eis que eu estou aqui, então, em frente à câmera, na maior agonia pra arrumar a mala, mas eu vou gravar esse vídeo de comprinhas pra vocês. Aproveitar pra te pedir pra se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrita ou inscrito, tá? Tô vendo todas as blogueirinhas aí pedindo inscrições e eu vou ficando pra trás, porque eu não peço nunca nada a ninguém. Então se inscreve, é rápido, fácil. Como é que tá por essa sacolinha azul da marca Maybelline? Eu estive no balcão do Maybelline lá no Shopping Boulevard, Feira de Santana. Beijo pras meninas de feira. Pra comprar esse produto aqui que já é, assim, tipo, amor da vida. Eu amo esse produto, que é um gelzinho para esculpir sobrancelhas lá da Maybelline. O nome desse produto é Brow Drama e eu acho que eu já mostrei ele em vídeos, reviews pra vocês, não sei bem. E eu sempre uso na cor Soft and Brow. Soft and Brow é uma cor mais amarronzada, mais clarinha, mas existem outras duas opções de cores, que é a cinza e uma tonalidade mais escura, que eu acho que é o marrom escuro. Ele custou, eu tô aqui, gente, com a nota, R$42,40. Então eu fui lá pra garantir aqui o meu produtinho favorito, porque o meu já tá quase acabando. Mas a vendedora, a esperta que é, me falou de uma promoção que acho que se eu comprasse acima de R$80 em produtos Maybelline, eu ganharia um brinde que foi essa máscara de cílios aqui, ó, que é a One by One, que é uma máscara pra dar volume e tals. Eu ainda não tenho essa, então eu fiquei super afim de testar. E aí pra juntar, né, pra dar o valor, eu acabei também comprando esse lápis aqui de sobrancelha. Sim, vocês devem estar pensando, essa pessoa é a louca da sobrancelha. É, gente, desde quando eu comecei a cuidar da minha sobrancelha, que eu fiz micro pigmentação e tals, e eu vi o efeito na foto e no vídeo de uma sobrancelha mais marcadinha, mais bem feita, eu me apaixonei por tudo de sobrancelha. Então, tipo, tudo que eu vejo de sobrancelha por aí, eu quero sair testando, eu quero provar, sabe? Porque eu sou apaixonada por uma sobrancelha bem feitinha. Bem, teve comprinhas também de O Boticário, né, que tá com a promoção mega especial aí nesse mês de outubro. Inclusive, tava passando na televisão com aquela atriz Aline e tal, que vários perfumes e produtos de make, hidratante, etc, com desconto. Então eu fui lá fazer a festa no setor de perfumes, porque eu amo perfume. Eu, assim, acho que nunca é demais perfume. Eu não conheci esse aqui, mas eu provei lá na loja e eu me apaixonei pra uso do dia-a-dia, que é o Cecita. Eu achei a fragrância dele muito gostosa, gente. É uma colôniazinha, assim, leve, mas que, ai, é doce, tá? É doce, eu amo perfume doce, eu sei que tem gente que não gosta. Mas sabe que dá vontade de derramar o frasco, assim? Muito bom, muito bom mesmo. E daí eu comprei esse Cecita para mim e eu tenho usado, assim, pra o dia-a-dia. Aí a vendedora me apresentou também esse lançamento aqui de Boticário da linha Intense, que é esse perfume aqui, Cats. Vocês estão vendo aqui que tem, né, a fotinha de um gato preto. Mas, gente, é muito gostoso, muito gostoso o cheiro desse perfume. Eu me apaixonei lá na loja. E eu ainda não usei, porque ela me deu aqui um monte de amostras desse perfume pra me usar, entendeu? Então eu tenho usado aqui as amostras, claro, né, porque eu não sou boba nem nada. Aí quando eu finalizar as amostras, eu vou abrir o meu perfume de fato e começar a me deliciar com essa fragrância. Sério, se vocês ainda não sentiram o cheirinho desse perfume, da próxima ida no Boticário, pede pra te mostrar, você vai se apaixonar. Agora para tudo, porque a próxima compra é da Melissa e é babado, confusão e gritaria. Eu tô enlouquecida pra inaugurar essa sandália, então eu preciso mostrar o quanto antes pra vocês. Bem pesadona, gente, bem pesadona mesmo. Vocês devem ter reparado que ultimamente, assim, esses modelos mais pesados, de sola mais tratorada, tá muito em alta e daí a Melissa tem investido muito nesses modelos. E eu fui lá a fim de encontrar uma sandalinha assim e encontrei. Olha, que coisa mais linda, mas isso aí é de graça. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei, assim, de cara com essa sandália. Fiquei na dúvida porque tinha também uma amarela, tipo, nesse amarelo aqui da minha almofada, incrível, muito linda, mas aí eu acabei pensando que essa daqui seria mais usável. E que foi uma boa escolha, né, porque fala sério, é muito linda e muito confortável, muito... Apesar eu não ter usado, ó, só ela tá limpinha, eu usei aqui dentro de casa, eu caminhei aqui dentro de casa, caminhei lá na loja também, até gravei um vlogzinho no dia que eu fui na Melissa. Foi o vlog que eu comprei o presente de As Crianças da Luna, porque ela também ganhou Melissa, né. E aí eu gravei o vlog, eu caminhando lá na loja com ela, vocês comentaram lá no vídeo que gostaram muito da sandália. E ela está aqui agora, ela é minha! Ninguém tasca. Próxima comprinha tá nessa caixinha aqui e já deu pra ver que é lá da Tracta Blogs, né. São os meus primeiros batons da Bruna Tavares. Sim, eu comprei os dois batons aqui da Pausa para Feminices, né, criados e formulados com a ajuda da blogueira top Bruna Tavares. Inclusive eu tô com um deles, ó, que é esse marrom incrível aqui, é o Jasmine. Cadê, cadê, cadê? Pra confirmar, confirmando. É, o Jasmine, ele é lindo. Esse tom, assim, meio terroso, marrom, meio Kelly Jane, amei, amei. E aí eu comprei também o Luanda. Deixa eu mostrar o Luanda pra vocês, porque o Luanda não está nos meus lábios. O Luanda, ele é esse tomzinho aqui de nude mais rosado. Então eu comprei dois batons neutros, só que um mais amarronzado e outro com tom mais rosado. Vamos lá, eu adorei a fixação desse batom. E ele é facinho de passar, porque ele desliza muito fácil, ele é molhado na hora que você passa. Aí só depois que ele fica seco, né. Vocês acham mesmo que não ia ter óculos nessa comprinha? Ha, ha, ha. Tcharam! Eis que surge um óculos no meio de tudo isso, porque vocês sabem que eu sou a louca do óculos. Real confessa, eu amo óculos. Tipo, nunca é demais e as empresas estão sempre lançando modelos diferentes. Por que que eu não posso ter pelo menos metade deles? Esse eu comprei, gente, na Imperius, que é uma loja aqui da minha cidade, que estão com os modelos de óculos, assim, simplesmente incríveis, super estilosos, os trends do momento. E aí eu fui lá dar uma bisoiada, porque tava tudo na promoção. Quando me deparei com esse óculos, 50% de desconto, claro, né, que eu não pensei duas vezes. Trouxe pra casa. Eu comprei também esse brincão, paixão à primeira vista, ó. Ele é muito lindo, tipo, só ele, um cabelo amarrado e pronto. Louca pra fazer uma foto, assim, meio que só de perfil com esse brinco. Acho que vocês vão amar publicar lá no Instagram muito em breve. E ele custou R$24,90. Tinha de várias cores, eu fiquei enlouquecida sem saber qual a cor levar, sabe? Ah, quem acompanha o projetinho Enxuga Linducha sabe que recentemente eu troquei de termogênico. Eu comprei esse termogênico aqui para ser usado no mês de outubro. Ele tem uma concentração de cafeína muito maior do que o que eu estava usando antes, que era da marca Atlética. E é tipo 420mg de cafeína e ele ainda vem com chá verde. O nome é Seca Abdome, da marca Red Series. Ele custou algo em torno de R$49,50 por aí, tá? Mas, assim, eu acho que vocês encontram até mais barato em lojas virtuais. Porque eu comprei aqui na minha cidade e depois eu dei uma pesquisadinha básica e vi um bocado de loja virtual vendendo ele por R$30 e poucos, R$40 no máximo. Eu estou gostando super dele, eu tomo sempre em jejum pela manhã, uma capsulazinha. E aí me dá aquela energia, aquele pique e ainda acelera o metabolismo. Por último, para finalizar esse vídeo de comprinhas e já sair usando tudo e um pouco mais, eu quero mostrar para vocês esse pó compacto da marca Zanf. Eu comprei ele na loja Boca Vermelha durante um evento que eu estive lá de inauguração. Daí eu olhei para a cor desse pó compacto e falei, ah, não, fala sério. Essa cor é tudo de bom para fazer contorno. Aí eu resolvi tentar, né, trazer para testar e eis que ele realmente serviu para contorno. Não só serviu, como ele se assemelha muito àquele famosinho da marca Bahama Mama. Só que o famosinho é bem caro, né, gente? É mais de R$120. E esse aqui custou apenas R$22,90. Essa cor é a cor afro escuro. É uma cor realmente bem escura, ó. É para ser pó compacto de pele negra, mas a gente pode usar tranquilamente para fazer contorno facial, porque funciona super. Foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o meu like, tá, caso você tenha gostado, claro. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!